A gente fez a parceria com a Sport TV Globo e o desafio era transformar camisas que foram utilizadas nas Olimpíadas em novo produto que tivesse relação com o esporte. Meu nome é Liliane Linhares, eu sou assistente social, sou fundadora da Ciclo Reverso. E daí a gente ficou pensando, bom, o que a gente vai fazer para transformar camisas num produto que seja um produto de esporte, né? E daí veio a ideia de fazer a cesta de basquete. E para isso a Ciclo Reverso precisava de um parceiro fundamental que fizesse parte desse processo, né? E daí entrou a Maxitex como nosso parceiro, né? Nesse projeto da Sport TV Globo, a gente trabalhou com um grupo de mulheres que se chama Mulheres de Mãos Dadas. É um grupo de esteio, é um grupo que existe há um ano e meio. A gente recebeu das camisas, um grupo de mulheres retirou todos os botões e a partir daí, então, as camisas passaram pelo processo industrial de desfibrar, de fazer novo fio. E desse novo fio, então, feito o barbante e as mulheres fizeram o macramê com esse barbante. O processo de transformação dos uniformes da Rede Globo Sport TV começa pelo processo de cortar os uniformes, né? Esses uniformes foram cortados, o primeiro processo. Logo em seguida, eles vão para uma máquina que é uma desfiadeira que eles vão ser desfibrados, né? E vão transformar isso em algodão reciclado, que nós chamamos, né? É o segundo processo. Do segundo processo, vão para a operação têxtil, que é a transformação das fibras numa fita, né? Da qual passa pela abertura e pelas cardas, tá? Então, transforma a paralelização das fibras, essas de algodão reciclado, numa fita, que é o terceiro processo. Do terceiro processo, vão para a fiação, que transforma a fita em fio. Vai para uma máquina de fiação open-end, filatório, que transforma a fita em fio, certo? Esse fio, que é o quarto processo, que é a fiação, tá? Vai para o processo de retorção, na qual é a unificação de um fio, nesse caso, em 24 fios paralelizados e torcido entre eles, né? No caso, foi feito um fio NE 4 a 24. 24 fios, título 4. Do processo de retorção, depois vai para a bobinagem final. Dentro do projeto da Globo, a gente também teve a oportunidade de capacitar as mulheres para fazer o macramê. Então, isso também fez parte do processo, né? Capacitar aquele grupo de mulheres, que já são nossas agentes de logística reversa, para fazer um produto novo, uma cesta de basquete, que agora vai voltar para a Globo e vai ser doada para ONGs que trabalham com crianças em projetos esportivos. Aí, fez o ciclo completo, as camisetas saíram do Sport TV e vão voltar para o Sport TV e isso vai chegar na comunidade em forma de doação.